Aqui é o leito normal do Ribeirão e aqui já começa o represamento por conta da barreira que deslizou aqui e em função disso o Ribeirão mudou de leito, escorre por aqui e atingiu a casa da Eliane e da mãe dela que ficam aqui. Ali é onde o rio foi obstruído. Aqui é o leito normal do Ribeirão. Se inscreva no canal.